Passou da Unexplotos Essa coleção aqui foi da Disney Foi Disney, desse ano foi de fevereiro, tá? Nesse mês Esse mês não, desse ano Esse mês, não vai ser no mês passado em Elemento Tem quatro figuras O Patheta né nessa coleção tinha o eu tinha o Mickey tinha o Pluto aqui né ele anda tá a gente aqui ele vai conectar né com outra chegou então já vou mostrar para vocês tá estão vendo aqui o tempo do bateta então até 6 tá eu posso fazer que ver que aqui tem algumas coisas o que ele faz ele ele me anda fazer fazer assim ó ó e pode pensar de tensa aqui que eu vou lá ó aqui ó aqui a gente tem uma um e quem tem outro mic aqui e só né o que é o ron e o ron e a lá é só tudo que ele está São figuras espiadas em pequenos reais da Disney Não sei se existe, acho que existe Deixa eu pesquisar É o pateta, né? A versão Vocês sabem nem que pateta é louco Doido Não, mas ele E E é o Mickey, né? Uma sacibada, mas O Mickey, né? A gente Aqui, ó Então é Então é o Mickey pra mim andar assim, ó Nossa, tá vendo? Então é isso, galera, tchau Dois minutinhos